E no domingo, dia 26, acontece a terceira e última etapa do terceiro pedala Piuí, etapa MTB. De acordo com o Departamento Municipal de Esportes, a competição este ano será realizada em três etapas, sendo a primeira de forma virtual, que aconteceu no mês de junho, a segunda etapa, chamada de Speed, e para finalizar a terceira etapa, a terceira etapa presencial, a etapa MTB, que acontece neste domingo. Podem participar atletas na categoria masculina, sub-25, sub-45 e sub-55, e acima de 56 anos. A categoria feminina é livre. Essa terceira etapa será realizada na região de Penedos e Laranjeiras. A saída será em frente ao posto Iracema Goulart, no bairro Pindaíbas, às 8 horas da manhã, sendo que de 7 às 7h50, os participantes podem fazer a retirada do kit.